Seja quem me mostrou isso aqui, véi A gente não quer descobrir isso Ourinho, mano A gente ia esperar surgir uma ponte ali, mano Sim, mano Vai, bora Como é que não dá pra ver essa porra Fudeu Ih, é o pica-pau Calma aí, vamos de neves, hein Não esquece que você é o azul, tá? Tá Eu fui Ai, eu fui, Dido É bom que você tem uma vida a mais, mano É Parece que eu tenho uma vida a mais Olha, eu já ia passar reto aqui, mano Moleque, já vou Mano Vai, nego Fudeu Ah, aquele rosinha dá pra pular, mano Não, tem que pular no rosinha É, então Cadê o rosinha? Vem, rosinha A gente tá te esperando, meu querido Eles tão se matando Fala, vê que Vê se dá pra gente fazer Tem que se matar Ah, dá sim, mano Não dá, não Ah, fudeu, mano Já dá reto ali, já Cagamos na fase Parece que tem céu o viado Zé Ruela Vamos lá Vai, bora Bora, bora lá Essa porra aí, véi Ah, o rosinha não cai, mano Ah, fudeu Ah, assim já falou que se afasta que dá Se afasta, vai Dois, três e vai A gente tem que se acertar, meu querido Ah Ô, burro Vai Na porra nenhuma, não Não é de se afastar e conseguir pular Ela falou aqui, ó Se afasta E dá E dá dash Dá dash, idiota É, fazer assim, ó Burro Não dá, não, véi Ué, é o que ela falou, porra Aí, viu? Caralho A gente ia ficar até amanhã tentando se trombar, mano Cala a boca, lixo Ninguém precisa saber que a gente fez cagada Nossa, olha o bicho aí Nossa Ei, mano E aí, véi Calma, cara Ô, tô com uma vida, véi Fudeu, fudeu Foda-se, sua vida louca Já era, já era Boa Morreu Essa porra mata Ah, já era Caralho Se não falar que esse moleque é god Mentiu, hein, mano Não é se não, mano Vamos subir Ah, fudeu Vambora Eu pensei que podia bater em cima dele, mano Você saiu correndo, velho Mas tem que ir A gente vai ficar parado lá quantas horas, meu amor Calma, filho Oxi Ah, não Já dá retri Já que você cagou nessa daí também, né Porra Esse começo é muito chato Vai, vai Relaxa, mano Vai, nego Vem Aí, ó Suave, mano Mano, precisa ficar mat... Aí, mano Eu tô pensando em você, velho Ah, vai tomar no... Mano Vem, cara Não precisa ficar matando, mano Só vem, velho Aí, ó Qual que é a dificuldade nisso, velho Aí você cagou Aí você vem também, né, porra? Ué, calma, cara Você não decide se você quer ir rápido Se você quer ir devagar, né, mano Ai, ai Ah, por que que não deu pra pular? O jogo roubou Calma Vai, na próxima hora vai, bora Bora, filho da puta Eu tô com uma vida, velho Porra, mas tu demora de... Você demora demais, leque Vambora Aí tá jogando o que sabe, mano Ô, tem um ali, ó Ah, uma bagulha aqui Nem tinha visto, mano Calma, calma Ó, é só atirar pra cima, velho Aê, porra É que o foda é que aqui começa a chamar atenção pros dois Esse aqui é só atirar reto, velho Relaxa Onde você vai? Você que tá descendo, amigão Ah, sou eu? Meu físico era azul Ah Ah, meu Deus Não, vou dar retrasa Eu pensei que eu era o azul, mano Vai, vambora, vambora, vambora Vai, vambora Ah Calma Bora Boa, moleque Aí sim, hein Ah, velho Calma Bora Bora Erro de lógica, galera Achei que era o vermelho Achei que era o azul, quer dizer Como que você tava atirando naquela hora? Eu tô atirando na diagonal Caralho Isso é foda, hein Porra, gente Matou um lá em cima, velho Ai, meu Deus Amigão 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 Obrigado.